Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Quem já não ouviu falar do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal? Para quem? Quem que pode utilizar esse programa? Como utilizá-lo? Ele já está sendo realizado em todas as cidades brasileiras? E aqui no Rio Grande do Sul, todas as cidades gaúchas? Essas e outras perguntas serão esclarecidas a partir de agora com o nosso convidado. Está conosco o superintendente da Caixa Econômica Federal Regional de Porto Alegre, Rubem Danilo Picrot. E você que está nos assistindo agora pode participar ao vivo do programa, envia o seu comentário, a sua pergunta através do Twitter, Twitter, arroba Cidadania TV, ou então na nossa página no Facebook, facebook.com.br Cidadania TV. E nós estamos recebendo então, e você participa aqui conosco. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. As pessoas, existem muitas, ainda são muitas as dúvidas sobre esse programa do governo? Ainda tem, né? Eu perguntava uma série de coisas agora. Não, nós temos uma procura constante, né, por esse programa dentro das nossas unidades da Caixa. O que é o mais importante para saber, assim, quem vai procurar esse programa? Qual é o principal ponto que a pessoa tem que saber? O principal ponto é assim, ó, que o limite do programa é até 5 mil reais. A renda? A renda da pessoa, né? Dentro, quem estiver com renda até 5 mil, ele está dentro do campo aí de atuação do programa. E o programa oferece... A gente até está deixando bem claro, ó, a renda familiar mínima e máxima... Isto. Que é de 1.600, renda bruta familiar até 1.600 reais, faixas 1, 2 e 3, renda bruta familiar, entre 400... Na verdade, entre 465 até 5 mil reais. Isso, o limite máximo da renda. Então, quem está com a renda dentro desse intervalo, né, ele possui o benefício tanto do subsídio em dinheiro no financiamento, quanto do subsídio da taxa de juros. E por isso que ele tem uma grande procura. Claro, mas é somente para imóveis novos? Novos, perfeito. Eu acho que essa é a principal dúvida aqui. Perfeito. Não vale um imóvel antigo. Usado, exato. Usado, não. É somente para o imóvel novo. Somente para o imóvel novo. Aqui em Porto Alegre, tem todas as regiões? Como é que funciona assim? Todas as agências da Caixa se pode obter essas informações? Qualquer agência da Caixa no Estado, né, está apta a prestar esses esclarecimentos. No faixa 1, né, nós temos uma grande concentração na região metropolitana e na de Porto Alegre, na produção desses imóveis. Se bem que agora ele está liberado para contratação em qualquer município do Estado. E como é que funciona essa contratação, né, ou então o empresário, o parceiro, ele oferece um empreendimento, apresenta para a Caixa uma proposta de construção de um empreendimento dentro dos valores do programa e a Caixa financia, né, esse empreendimento. Mas a pessoa que vai usar esse financiamento, ela só pode usar depois do imóvel estar pronto, né, não é como alguns outros tipos de financiamento? Não, no faixa 2 e no faixa 3 ele pode adquirir já o imóvel na planta também. Ah, pode também? Também. Muita gente faz uso desse? Muita gente faz uso. Imagina porque sai mais barato, né, que... Uma modalidade bastante usada porque tem muita segurança, né, a Caixa nessa etapa aí do programa, ela financia, né, o empreendimento à medida que o construtor vai executando o empreendimento. Então é muito seguro para a pessoa ter esse contrato de financiamento nesta modalidade. Mas aí a pessoa pode ter um imóvel já no seu nome ou para usar esse financiamento do imóvel na planta não pode ter casa própria? Não, não pode ter, tá? Esse aí é para ser o imóvel do trabalhador, o primeiro imóvel da pessoa, né, e a gente tem observado que desde o lançamento do programa, muitas pessoas que já com idade avançada, que nunca conseguiram ter o imóvel, estão tendo essa condição agora de adquirir o seu imóvel. E o valor mínimo e o valor máximo do imóvel? Tem também alguma diferença? Aqui em Porto Alegre, né, o valor máximo do imóvel é 170 mil reais. Está aparecendo no vídeo, 170 mil reais. E não tem valor mínimo? No valor mínimo, não. Não existe. Então até 170 mil, aqui em Porto Alegre, ou na região metropolitana? Porto Alegre e região metropolitana. E região metropolitana. Então imóveis até 170 mil reais novos. Estão enquadrados dentro do programa. O fundo de garantia, ele pode ser usado para abatimento? Pode, ele pode ser... Opa, isso é importante, né, pessoal? Importantíssimo. Ele pode ser usado tanto na hora da aquisição, né, ele pode ser utilizado para diminuir a prestação, ou seja, durante a fase de amortização. Ele pode ser usado para quitar o imóvel e ele também pode ser usado, né, se ele não foi usado nessas três condições, ele também pode ser usado em caso em que a pessoa venha a atrasar, né, o pagamento do imóvel, ele pode usar o fundo para botar em dia. Para colocar em dia o fundo, ele pode pedir esse financiamento? No fato de não ter conseguido pagar, ele pode? Pode usar o seu recurso do FGTS para botar em dia. Para amortizar o fundo. E uma coisa assim, ó, que é importante, né, saber, porque a renda familiar, aí vale o quê? Os cônjuges e mais os filhos? O que é considerado a renda familiar? A renda familiar é das pessoas que irão constar como adquirentes no contrato, né? Então, vamos usar esse exemplo que a senhora está colocando, quatro pessoas numa família, né? Digamos que os quatro trabalhem, né, mas quem vai adquirir o imóvel é o casal. Então, a renda que é considerada, né, a renda familiar é a do casal. Claro, até porque os filhos já são herdeiros naturais. Exato, e amanhã ou depois eles, né, vão seguir a sua vida. Então, se tu amarra eles num contrato, né, então já dificulta ali adiante, eles também têm o seu imóvel mais adiante. Então, nesse momento, a renda familiar é dos titulares do contrato, né, que pode ser o marido e, né, ou... Marido e esposa, só o marido. Exato, incluir o cônjuge ou não, né, dependendo da situação, né? Às vezes o cônjuge não tem renda, então entra o cônjuge, mas é considerada somente a renda do cônjuge que tiver a renda, né? Sim, mas que vale a renda familiar. E, assim, uma coisa que é bem importante, que eu acho que talvez um dos pontos mais importantes é o tempo de financiamento. Porque, se é muito... Quanto tempo aquela pessoa vai continuar pagando? Tem um tempo mínimo, um tempo máximo? Não, o tempo mínimo não tem, né? Então, mas, assim, pode financiar por quatro, cinco, oito, aí depende da capacidade de pagamento. Sim, e é muito da renda. O que ele pode se dividir? Exatamente, né? Depende da renda, porque isso aí determina a capacidade de pagamento dele. Tá, mas agora aqui tem... O que está aparecendo ali no vídeo, que é importante... Prazo máximo, prazo máximo. É que nesse prazo máximo também tem a capacidade, tem o financiamento, quer dizer, com 240 meses ele pode financiar 100%. Isso, em 20 anos ele financia até 100% do imóvel. Se ele optar por fazer de 20 a 25 anos, né, nesse intervalo, ele financia 90% do imóvel. E se ele optar por fazer entre 25 a 30 anos, né, aí o financiamento é de 80%. Então, quanto maior o tempo, vai diminuindo um pouquinho, mas até 80% minha casa, minha vida pode financiar. E nesse percentual aí ele pode usar o fundo de garantia pra completar ali, né? E mais ou menos como funcionava antigamente os financiamentos do... Perfeito. O Minha Casa Minha Vida é uma modalidade de financiamento, né? E o que ele traz de novidade em relação aos financiamentos tradicionais? Ele tem o subsídio de acordo com o enquadramento da renda. Aí o subsídio, ele pode se dar via valor ou via taxa de juros. E quem que faz essa opção? O comprador pode fazer essa opção? Não, ele já é automaticamente, ele é enquadrado de acordo com a renda dele. O que é uma taxa de juros hoje dentro do Minha Casa Minha Vida? Dentro do Minha Casa Minha Vida. Ele vai de, teoricamente, de 5% a 7,16%. A taxa dos outros valores. Muito abaixo. É a menor taxa de mercado, sem dúvida nenhuma. Mas se ele tiver a conta de fundo de garantia, ainda há uma redução de meio ponto. Então, nessa condição, pode-se dizer que o financiamento é de 4,5%, 4,5% ao ano, até 7,16%. Eu vou lhe pedir um pouquinho, uma licença, pedir licença aos telespectadores também, porque a gente tem um outro assunto também para falar no programa de hoje. Hoje é sexta-feira, é dia de falar sobre acessibilidade. E a Mariana Baile já está aqui, né, Mariana? Eu vi que a Mariana também está interessada nesse assunto. Com certeza. Depois ela continua. Informações importantes. Também. E hoje, Mariana, o teu destaque de hoje? Boa noite, Helena. E boa noite também você de casa, né? O tema de hoje, hoje eu vou apresentar aqui um grupo de teatro formado por atores surdos. Esse grupo é o Signatores, que é um grupo... Signatores. Signatores, exatamente. Um grupo de teatro formado por atores surdos aqui em Porto Alegre, que realiza diversas atividades, desde pesquisas acadêmicas na área do teatro e acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas, até apresentações em libras, apresentações de diversos espetáculos. Então, esse grupo, eu conversei com a professora Adriana Somacal, que é coordenadora dos Signatores aqui em Porto Alegre, está realizando diversas oficinas também para os atores surdos e pessoas que desejam se desenvolver nessa área do teatro. E o objetivo principal desse grupo é desenvolver a integração dos participantes, a convivência em grupo e a interação social, né, Helena? Que é muito importante também. A gente está acompanhando ali, está vendo imagens, um pessoal bem animado. Com certeza. E além dessa questão da interação social, que é um dos primeiros objetivos, a professora Adriana me contou que muitos atores acabam se interessando por seguir a carreira como professores de teatro e até como atores, né? Então, eles realmente têm um engajamento muito forte, não apenas como hobby, mas acabam depois também tentando seguir profissionalmente nessa linha do teatro, que é muito importante, então, esse espaço que está sendo aberto. E o grupo Signatores, através das suas apresentações, é acessível, tanto para pessoas surdas quanto para os ouvintes. Então, um pai que tem um filho surdo e seja ouvinte pode acompanhar o mesmo espetáculo, no mesmo espaço, né? O que é bem importante promovendo essa integração. Não somente com a linguagem, com libras, mas também tem o texto falado. Oralizado por um ator, certamente. Então, acho que é bem interessante. E a partir de agora, eles estão com uma oficina, que até domingo está com inscrições abertas, que vai acontecer na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. As atividades, a oficina é gratuita, As atividades já começam na próxima terça-feira, terças e quintas à noite, na Casa de Cultura Mário Quintana, que fica ali no centro, na Rua dos Andradas. Então, quem tiver interesse, pode fazer a sua inscrição através do e-mail, que está aparecendo no seu vídeo, que é o contato, arroba signatores.com.br. E mais uma dica sobre esse grupo, é que no dia 26, no próximo agora, 26 de março, eles realizam a apresentação de um espetáculo, Memória na Ponta dos Dedos. Ah, achei o máximo esse vídeo. Também ali na Casa de Cultura, Helena. Então, fica a dica para os nossos espectadores, né? Quem quiser assistir o espetáculo, ou se interessar pela oficina, entre em contato. Todas as informações na nossa página do Facebook. Exatamente. Facebook.com.br. Cidadania TVE tem todas as informações do que a Mariana está informando hoje. Tá certo. Mariana, bem bacana a dica de hoje. Até a próxima, então. Até a próxima, então. Boa noite. Boa noite. E agora a gente faz um brevíssimo intervalo e voltamos a falar sobre o financiamento da casa própria, especialmente através do projeto Minha Casa Minha Vida. Nós já voltamos. Funcionamento do programa Minha Casa Minha Vida. Financiamento para quem quer comprar a casa própria através desse programa é o nosso assunto. No programa de hoje está conosco o superintendente da Caixa Econômica Federal Regional Porto Alegre, o senhor Rubem Danilo Picrot. Então, duas perguntas aqui que surgiram no intervalo. É assim que eu acho que o pessoal de casa também deve ter muito. Existe restrição de idade para fazer o financiamento através desse programa? A restrição que existe é a seguinte, a idade da pessoa somada ao prazo de financiamento não pode ultrapassar 80 anos e 3 meses. Certo. Então, quanto a pessoa tiver mais idade, tem que fazer um financiamento menor. Um financiamento menor. Perfeitamente. Então, uma pessoa de 70 anos pode financiar? Pode. Sim, só que tem que fazer um financiamento de no máximo 10 anos. Exatamente. Menor nesse prazo aí. No faixa 1, como existe um subsídio dado pelo governo, né? Então, também tem uma cota de pessoas que podem ocupar e ultrapassem esse limite aí. Certo. Porque aí vem de um subsídio do governo, mas isso ela vai negociar e vai vir na Caixa. Isso. Isso não tem... O que mais entrava, assim, a questão de papéis? Porque, normalmente, qualquer financiamento de imóvel, às vezes parece uma complicação só, né? Mas o que é exigido? Quanto tempo demora? Eu queria que explicasse um pouquinho, Danilo, porque... Ok. Então, hoje está muito simplificado isso, né? Tanto que a gente tem observado que um público muito... Já atingindo 40% dos financiamentos da Caixa já são para pessoas com menos de 30 anos. Então, muito cedo, né? As pessoas já estão conseguindo financiar o seu imóvel. É o primeiro imóvel natural, né? Exato. E é muito simplificado, né? O que precisa hoje de documentação? São os documentos pessoais, né? A identidade, o CPF, comprovante de renda e de residência. Então, com essa documentação básica... Provar que não tem um imóvel. É uma pessoa que não tem que ter... Sim, não pode ter imóvel, né? Então, ela assina uma declaração. Também isso foi uma desburocratização. Antigamente, se pedia certidões negativas de cada registro de imóveis. Hoje, não. Ela se responsabiliza perante a lei e assina uma declaração dizendo que ela não tem imóvel no nome dela. Isso em qualquer cidade aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul. Tem o caso em Porto Alegre, mas isso funciona. Para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, nos Estados Unidos, a documentação é bastante simplificada, né? O que... E o prazo? Demora muito essa negociação? Uma análise... Assim, um processo completo, né? Entre apresentar o imóvel que a pessoa deseja e assinar o contrato, tem condições de se fazer em 30 dias. Desde que os documentos solicitados sejam entregues. Claro que essa análise que eu comentei aqui, né? É a primeira análise de crédito. Aquilo ali, essa análise já determina qual é o valor que a pessoa pode financiar. Se ela já tem o imóvel em vista, então ela tem que trazer a documentação do imóvel para a Caixa examinar, né? Não é a construtora, ela mesma tem... Sim, ou... Sim, via a construtora. Via a construtora, né? Ela vai trazer os documentos. Nós vamos constatar que vamos avaliar o imóvel, ver se está compatível com o valor do financiamento. Porque todo o financiamento, a garantia é o imóvel, né? Isso é um financiamento que não tem avalista. Certo. Então, o adquirente, ele compra o imóvel e ele não precisa ter um avalista. O próprio imóvel é a garantia do financiamento. Então, isso seria um ponto também que teria que ser examinado. Mas, todo esse processo, ele tem condições, sim, de em 30 dias ser efetivado. No caso daquela pessoa que não pode financiar os 100%, ela vai ter que dispor desses 20%. Esses 20% que ela tem que dar de entrada, ela pode financiar? A Caixa tem algum modo de financiar também? Não. Ela tem que ter essa renda líquida? Não, ela pode... Veja bem, de acordo com a capacidade de pagamento dela, ela pode fazer uma outra modalidade de empréstimo, por exemplo, comercial e aportar esse recurso ali. Através da própria Caixa. Mas veja bem que essa situação, ela só vale se ela for financiar no prazo máximo. Se ela for financiar em 20 anos, o financiamento é de 100%. De 100%, ela não precisa dispor de nada. De nada. Financia 100%. Só a documentação, é claro, que sempre vai um pouquinho. Exato. O financiamento até 20 anos é de 100%. Se ela quiser, sim, fazer em 25 anos, aí sim, se financiar 90% e de 25 a 30, 80%. Mas se ela tiver esse dinheiro, melhor ainda, né? Se ela tiver esse montante pra dar e deixar menos tempo pra financiar. O conselho sempre fica assim, quanto menos se financiar, melhor, né? Pra pessoa. Isso aí é um... É uma preocupação a menos. Agora, tem uma pergunta que a nossa colega Mariana Baile deixou aqui. A questão das pessoas com deficiência. Eu acho que existe sempre uma preocupação hoje, principalmente, assim, da relação da caixa com as construtoras. Hoje a gente sabe que cadeirantes, principalmente em projetos de município, há uma preocupação que seja reservado sempre imóveis pra pessoas cadeirantes ali no andar estérrios. Como é que é a relação da caixa com essas pessoas e também com as construtoras? É que hoje isso já é lei, né? Então, assim, no município que possui legislação, os imóveis de programas sociais obedecem a legislação do município. E nos municípios onde isso não está definido por lei, então a caixa adota a cota de 3% das unidades. Então, todos os empreendimentos populares, né, eles têm uma cota de 3% já prevista para unidades ou adaptadas já, né, ou adaptáveis, né? Certo. Porque, às vezes... Então, quando um construtor resolver, né, que tenha um empreendimento com a caixa que vai servir pra esse programa, ele tem que reservar 3%... 3%. E a unidade, veja bem, adaptada ou adaptável, né, porque tem muitas pessoas que não gostam de morar, né, porque pode ocorrer, às vezes, num empreendimento, não ter essa cota de 3%, né, e a pessoa que não tem deficiência é contemplada como a unidade que é prevista... Então, assim, ó, a unidade, ela tem que estar apta a ser adaptada para a pessoa com deficiência. E, no caso, uma pessoa, uma outra pergunta que está chegando aqui, pelo meu ponto, mas essa pergunta... Perfeito. A pessoa tem que já conhecer o imóvel, ela chega na caixa com o imóvel que ela quer, ela não pode ir numa agência da caixa e a caixa fazer uma indicação? Não. As agências não fazem indicação de imóveis? Não. Assim, ó, na faixa 1, este imóvel, ele é construído com uma parceria do município. Sim, então, através do município que ela faz. O município, então, ele tem a responsabilidade de fazer o cadastro das pessoas e passar para a caixa. Então, a caixa contrata o empreendimento, né, e mostra para a prefeitura, ó, estou construindo esse empreendimento com 300 unidades na faixa 1, né, e a faixa 1, assim, ó, vai de zero a zero de renda a 1.600. Como zero de renda? Zero de renda. Mas se ela não tem renda, ela não pode também, assim, né, certo? Na faixa 1, existe subsídio para... Essa possibilidade. A pessoa vai pagar... Mas aí são projetos de municípios. Exato, projetos de governo feitos com o programa do governo federal em parceria com o município. Quantos... O senhor tem ideia já aqui, principalmente aqui na região metropolitana, né, que se financiam? O que é o movimento anual? Em Porto Alegre, hoje, nós temos, assim, já entregues na faixa 1, 1.800 unidades e estamos em produção, né, vias de entregar mais 680. Mas todos através dos municípios, né, da grande... Não, assim, a Caixa, ela contrata isso com o empresário, né, mas este imóvel que vai receber, né, pessoas de zero de renda até 1.600, quem faz a indicação e o melhor, fornece o cadastro é o município. Uma coisa importante, assim, no final, agora, que deve ser dita para quem tem interesse de... Perfeito. O que o senhor, teria alguma coisa importante, assim, que não se pode... Olha, nós estamos com uma expectativa para este ano, né, de que o programa continue, né, sendo executado, temos recursos e nós temos, sim, uma expectativa de crescermos até 20% em relação ao que foi feito o ano passado. Então, vai ter bastante imóvel aí. Muitas pessoas vão poder realizar seu sonho, então. Com certeza. Então, ok. Senhor Rubem Danilo Picrot. Picrot. Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, ou melhor, Regional de Porto Alegre. Obrigada pela sua presença. Obrigada.